Manda caro, chorona seca, Juliana foi e se imbora Crianças chorando, cadê o ar do sertão? Dança cirando, ouve chula no violão Manda caro, chorona seca, Juliana foi e se imbora Os sinos anunciam, vai passando a procissão Como destaque principal, o pernante e o peão Manda caro, chorona seca, Juliana foi e se imbora O ar que se respira aqui em outro lugar, não há não Na garganta um grito, no rosto uma decepção Vem meus filhinhos indo embora, rotulados de retirante Isso não tá certo não, não tá certo não Dentro desse corpo cansado bate o coração Dentro desse corpo cansado bate o coração Música Manda caro, chorona seca, Juliana foi e se imbora Crianças chorando, cadê o ar do sertão? Dança cirando, cadê o ar do sertão? Dança cirando, ouve chula no violão Manda caro, chorona seca, Juliana foi e se imbora O ar que se respira aqui em outro lugar, não há não Os sinos anunciam, vai passando a procissão Como destaque principal, o pernante e o peão Manda caro, chorona seca, Juliana foi e se imbora O ar que se respira aqui em outro lugar, não há não Na garganta um grito, no rosto uma decepção Vem meus filhinhos indo embora, rotulados de retirante Isso não tá certo não, não tá certo não Dentro desse corpo cansado bate o coração Dentro desse corpo cansado bate o coração Vem meus filhinhos indo embora, rotulados de retirante Isso não tá certo não, não tá certo não Dentro desse corpo cansado bate o coração Dentro desse corpo cansado bate o coração Música 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 Música